Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Nós estamos, efetivamente, a discutir o Orçamento de Estado para 2022, em maio de 2022 e não em outubro de 2021, como o Governo muito gostaria. Isso não altera o facto de nós termos, nos últimos anos, desde que retomámos as atualizações salariais dos salários, tido um mecanismo que é olhar, no ano seguinte, para a inflação do ano anterior. O Sr. Deputado dirá que também não fizemos isso, mas, em qualquer caso, não me parece que seja útil compararmos o aumento de salários deste ano, a não ser, utilizarmos a inflação deste ano como referência, a não ser para uma negociação salarial que será feita em setembro, a partir de outubro do próximo ano, para a atualização salarial anual dos salários do próximo ano. Foi isso que fizemos no ano passado, foi isso que fizemos em 2019, foi isso que fizemos desde que retomámos esta atualização salarial. E, portanto, é importante não deixar de referir que o Governo apresentou às organizações representativas dos trabalhadores, mas também aqui a esta Assembleia pela voz do Primeiro-Ministro no debate sobre o Orçamento de Estado, o compromisso de que nem o desenvolvimento das carreiras, nem a política de recrutamento, nem a atualização salarial anual dos salários, deixará de olhar para o valor da inflação que efetivamente se verificar este ano e de o ter em conta para a negociação que faremos com os sindicatos para definir o aumento salarial do próximo ano. Foi assim no passado e é assim que faremos este ano. E, por isso, utilizar os números que o Sr. Deputado referiu como comparação não me parece uma metodologia que se adequa ao trabalho que aqui temos de fazer. Mas não escondo que é evidente que as opções que o Governo faz, com base na melhor informação que tem disponível neste momento, que, como o Sr. Deputado confirmou, é pouca, de aguardar por uma clarificação da natureza desta inflação para tomar decisões, terá custos num recuo naquele que é um objetivo que o Governo tem, de aumentar o peso nos salários do PIB até ao fim da legislatura. E aquilo que queria reforçar é que tanto as negociações sindicais que iniciaremos no que diz respeito às carreiras, como no que diz respeito à atualização salarial anual, tem que ser feita numa perspectiva de legislatura, que, aliás, sempre defendemos e, portanto, não surpreenderá certamente o Sr. Deputado, com esse objetivo de ter a Administração Pública a contribuir para esse que é um objetivo fundamental do nosso Programa de Governo, Reafirmado, de aumentar o peso dos salários no PIB, recuperando o que o país perdeu na comparação com os outros países europeus. Muito obrigada.